Vinde Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde Espírito Santo, enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde Pai dos pobres, vinde distribuidor de bênçãos, Vinde Luz dos corações, vinde Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz Beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira Espírito Santo todos os pensamentos negativos, todo medo, toda angústia. Coloca em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons. Faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Vinde Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu. Tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços, e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde Espírito Santo, encha o meu coração, e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde Espírito Santo, enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde Pai dos pobres, vinde Distribuidor de bênçãos, vinde Luz dos Corações, vinde Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz Beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons. Faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, toque em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, toque em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde Pai dos Pobres, Vinde Distribuidor de Bênçãos, Vinde Luz dos Corações, Vinde Consolador Supremo, Doce Hóspede e Suave Alegria das Almas. Luz Beatíssima, Inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia, coloca em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons. Faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde Espírito Santo, Encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, Toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, Toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde Pai dos pobres, Vinde Distribuidor de bênçãos, Vinde Luz dos Corações, Vinde Consolador Supremo, Doce Hóspede e Suave Alegria das Almas. Luz Beatíssima, Inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia, coloca em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em Vós. Espírito Santo, derrama em mim os Seus dons. Faz com que eu domine todos os Seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Oh, Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que, enquanto eu durmo, oh, Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lá vai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia, coloca em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em Vós. Espírito Santo, derrama em mim os Seus dons. Faz com que eu domine todos os Seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó, Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons, faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços, e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz Beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo medo, toda angústia, coloca em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons. Faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que, enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vim de Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vim de Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vim de Espírito Santo, toque em meu corpo enquanto eu durmo. Vim de Espírito Santo, toque em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vim de Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vim de Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vim de Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vim de Pai dos pobres, vim de distribuidor de bênçãos, vim de luz dos corações. Vim de Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em Vós. Espírito Santo, derrama em mim os Seus dons. Faz com que eu domine todos os Seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vim de Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vim de Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vim de Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vim de Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vim de Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vim de Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vim de Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vim de Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vim de Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que, enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lá vai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia, coloca em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em Vós. Espírito Santo, derrama em mim os Seus dons. Faz com que eu domine todos os Seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que, enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços, e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons, faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços, e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz Beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo o medo, toda a angústia, coloca em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. Eu confio em Vós. Espírito Santo, derrama em mim os Seus dons. Faz com que eu domine todos os Seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços, e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz Beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo medo, toda angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons, faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Oh, Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que, enquanto eu durmo, oh, Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lá vai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo medo, toda angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons, faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços, e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vinde, Espírito Santo, encha o meu coração e acenda em meu coração o fogo do Vosso amor enquanto eu durmo. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faça com que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que eu aproveite sempre da Sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, habita na minha casa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meu corpo enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, toca em meus pensamentos enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, me concede um dia abençoado. Vinde, Espírito Santo, se torne presente dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio da Vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, distribuidor de bênçãos, vinde, luz dos corações. Vinde, Consolador Supremo, doce hóspede e suave alegria das almas. Luz beatíssima, inflamai no íntimo o meu coração. Sem a Vossa graça, eu não sou nada. Lavai do meu corpo e da minha alma tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Deus, tudo o que causa enfermidade, tudo o que não é bom. Retira, Espírito Santo, todos os pensamentos negativos, todo medo, toda angústia. Coloque em mim a fé e a certeza de que, enquanto eu durmo, Deus cuida para que tudo se torne realidade. eu confio em vós. Espírito Santo, derrama em mim os seus dons, faz com que eu domine todos os seus dons e estes dons transformem a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me abençoa enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, ilumina a minha vida enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, e acalma o meu coração enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, domina a minha mente e meus pensamentos. Vinde, Espírito Santo, e dá a paz interior que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, transforma a minha realidade. Vinde, Espírito Santo, me dá os sinais que eu preciso para continuar acreditando em Tua presença. Vinde, Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, faça morada dentro de mim. Ó Espírito Santo, que o Teu fogo queime tudo o que não é Teu, tudo o que é negativo, tudo o que me afasta de Ti, tudo o que faz eu perder a minha fé. Eu confio em Tua presença constante. Eu sei que, enquanto eu durmo, ó Espírito Santo, Tu habitas no meu coração, Tu habitas na minha casa, e há de proteger toda a negatividade que queira se aproximar. Eu confio, eu me entrego em Seus braços e eu permito que a Sua presença transforme a minha vida neste momento. Eu durmo nos braços do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. 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 Se inscreva no canal.